Achei que você tinha morrido Eu nunca vi isso Você me convida pra sua casa e você não me recebe A próxima vez eu nem venho mais O que que tem? Nada que eu já não ia ter visto Não ia ser nenhuma surpresa Tá explicado então, batendo na porta E você não escutando Vou deitar aqui E aí princesa Onde que você tá É? É? É, toda a minha casa tá cheia hoje Quem me entendeu Foi teu tio Acho que é teu tio, né? Engraçado que Todo mundo da tua família tem uma brisa assim Achando que nós namora, tá ligado? É, praticamente nós vivemos juntos Basicamente Você não vai ficar com eles lá na frente, não? Estressando como assim? Ah Ah, entendi E aí que você tá naqueles dias, né? Então eu trouxe um negócio aqui na hora certa Kit Kat Você não gosta? Já tinha um garoto vindo ali na Ali no sinal Eu comprei pra ajudar ele Aproveitei que tá vindo pra cá também Você gosta? Você gosta bastante? Eu lembrei de tudo De nada, pô Não sabe agradecer, não? Já sabia que você vai viajar amanhã já, né? Que brisa Já preparou já as coisas? E pra faculdade, como é que vai ficar? Ah, atendi Muita luta pra vocês, viu? Dezoito horas, né? De carro Nossa Muita fé Mas o banco você vai conhecendo Você vai Às vezes é bom dar uma Dar uma distraída Ainda mais agora no carnaval Pausou Que bom que a estrada vai tá bem vazia Tá bem suave Tá mesmo assim Dezoito horas Dá dezoito horas Na qualquer coisa Na qualquer coisa Sim 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 Pois é Então você não fez nada hoje Com salada dentro do quarto Tá certo, pô Me descansar mesmo Me descansar mesmo E descansar mesmo Ah, eu não fiz nada de diferente também muito, não Eu trabalhei, fui trabalhar hoje Eu fui entregar lá aquela 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 lâmpada lá da festa Que rolou Lá em casa aquele dia Pra A Vanessa Vim de lá agora Quase agora Só fui entregar uma pra lá pra ela Eu vou te dar uma pra lá pra lá Então, o que você achou dela? Da Vanessa? Nada. Alguma coisa você achou? Você achou ela de boa? Como assim? O que você tá falando? Sério? Mas problema. Ou é mais de graça, do nada, assim, de uma hora pra outra? Tem que ter um motivo, não? Mas por que isso não deu bem? Por qual motivo? Por que? Eu não tô te forçando a nada, se tu quer, não sabe por que que você não foi com a cara dela? Sendo que a menina falou mó bem de você. E você tá viajando, hein? Tá falando besteira, ela é totalmente de boa. Ela é simpática, da hora, gente boa. Não, só tô falando. Você tá tendo uma visão totalmente diferente dela. Você tá falando isso porque você deve estar de TPM. Não, não tô forçando você a forçar a amizade com ninguém. Mas eu só queria entender o motivo de você não ter ido com a cara dela. Sendo que a menina falou mó bim de você e tudo. Agora você vem com esse papo aí. Você tá com ciúme? Não? Mas vai saber? Não sei. É o que passou pela minha cabeça, a única coisa. Você tem que ser mais de boa, mano. Você é tranquila, mas às vezes quando você surta, pelo amor de Deus. Você bota uma parada na tua cabeça aqui e pronto. Você vai até o fim que você bagulha na tua cabeça, até a morte. Você tem que ser mais suave. Não. Pra mim, você tem que ser mais suave nesse sentido. Fica surtando por bobeira. Você. E não fica a cara da menina. Por quê? Ah, tá. Tá bom, cara. Tá bom. E eu, hein? Palhaçada, velho. Não, mas é diferente. Aquele moleque lá, ele realmente não gostava de mim. Ele mesmo disse. Esse teu amigo. Porque ele falou. Ele mesmo falou que não gostava de mim. Azar o dele. Ele não gosta de mim. Eu nem gosto dele. Agora a menina gosta de você. Acho que você chegou. Aí tu distribui ódio de gratuito assim pra menina. É chato, pô. Deixava que vocês se deram mó bem. Vocês ficaram conversando lá na... Foi mó falsa então, tu, pô. Tu foi mó falsa? Claro que foi. Você trocou ideia com a menina. Ficou conversando tudo. Agora ela falando que não gostou dela. Marcos, o que, cara? Você não foi valsa com ela? Ah, por gentileza. Entendi. Não, tô querendo arrumar confusão, não. Só tô... Cozando um detalhe. Tudo você acha que é confusão, né? Só tô falando algumas coisas que realmente vai sentido, tá ligado? Mas beleza. Ó, tá bom. Patricinha. Ela é Patricinha? Como assim? Você tá zoando, né? Ué, você quando... Quando a gente se conheceu naquela escola. Tu era até pior que ela. Ah, mano. Você não olhava pra ninguém, pô. Tu não olhava pra ninguém na sala. Você ficava mó cara de mentido. Porra. Mano, periga pra tua amiga agora. Aí você pergunta a ela. Quem chegou em você. Você era literalmente assim. Ficava na sua, quietona. Falava com ninguém. Depois você foi se soltando. Eu tô inventando o que, filha? Você era mó assim mesmo, mano. Eu lembro que pra mim falar contigo Foi uns dois dias seguidos Pra conversar com você normalmente. Você ficava na sua fechadona. Tá ligado? Você era até pior que... Você não fica bolada não. Tô falando a verdade, velho. Ficava fechadona. Com a cara séria. Falava com ninguém. Não pegar simpatia pra ninguém. Você tinha sim. Você tinha jeito. Ah, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, cara. Ixi, ficou bolada, velho. Tá bolada, você? Vai, minha vozinha. Porque eu tinha medo de patricinha. Patricinha insultada ainda. Tchau, pô. Tchau, pô. Tem água. Tchau, tchau. Tá bom Sei Tem que ir embora de madrugada Então quando você for descer Eu tenho que ir Pego cedo no serviço Pego nove e meia Tu vai sair daqui que horas mesmo? Então tá suave Gostado Gostado Patricinha Patricinha insultada E não é? Olha Isso não deixa você que salve Gostado 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 Gostado